Fala galera do canal, diretamente aqui do torneio do nosso amigo Gabriel, o próprio que está jogando agora Versus as meninas Gislaine Pela primeira fase do torneio, viu? Primeira saída da Gislaine Está aqui do meu lado duas figuras ilustres Do um lado o cantor Celiano de Miraíma O outro lado o Fernandinho do Forreal É, será? O homem é forte, o homem é forte, até fraco não Onde está o Super já está aqui, o homem é brincadeira Ganhei, ganhei, estou com o bolso furado Eu deixei um furado, eu deixei um furado lá no São Paulo e furei o meu lá Assim mesmo O Gão de Sijuca aqui entra, o Gislaine e o Gabriel, o organizador de tuas rendas, viu? Hoje 20 de novembro de 2022 Enquanto vocês estão lá no Catar, na abertura da Copa do Mundo, nós estamos aqui No torneio aqui em Santo Amaro, tem essa não É mais seca do que era o sul É mais seca do que era o sul É mais seca do que era o sul É bem pertinho É bem pertinho É bem pertinho É bem pertinho Está batendo em gol É bem pertinho É bem pertinho Valeu, pega de metade pra mim lá. Gabriel tá jogando em casa, joga bem certinho, vai, só arma nas pelotinhas, vamos. A menina Gislaine com o vídeo bem estouradinho aí, foi lá na cidade de Uruoca, em 16 de outubro, grande torneio do nosso amigo Calulá, fizemos um grande torneio, um grande evento lá. A menina Gislaine jogou com o Dodô e é o vídeo mais estourado, o canaliano Sobral. Quem quiser assistir aí, é só acessar aí o canal, tem que procurar a data lá de 19 de outubro de 2022, que foi a data que foi postada aqui. Lá? Lá? Eu matando essa bola ali no meio, bateu estranhamente ali bem no bico, desarmou a bola. Lá? 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 E tem que ir muito ali a cocô e a jogada que as lindas precisam fazer. Pronto. Termina aí, né? Você quer... O cara tá vindo aqui? Quer... Você quer terminar tudo agora? Você quer terminar de jogar aqui, né? Quer trazer pra deixar passar? Quer trazer pra deixar passar? Tá bom pra cima, né? Tô trazendo o papo. Tá bom pra cima, hein? Tô trazendo o papo. Não tá ligado. É sorte. O papagaão tem de vergonha. É sorte. O Gabriel jogou inteligentemente essa bola aqui pra cima da bola da Gislaine. Tirando a bola... Matando a outra bola dele. É muito pouco de suicidão, o Gabriel. Acabou lá. necesario, ó. Isso aí tá multado. Ô... Isaia vir aqui. Foi que eu vou vim aqui. Ehi, tá fundado eh. Não aceito não, velho. Você perdeu parceiro. O que que é isso, meninas Gislaine? Que bola foi essa galera bate palma Olha ele faz 1x0 em cima do Gabriel É como eu falei 1x0 Primeira saída Primeira saída Agora a segunda saída é do Gabriel Só lembrando Estamos na primeira fase do torneio Hoje 20 de novembro de 2022 Diretamente aqui de Santo Amaro Distrito de Miraim no estado do Ceará Tchau 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 Tinha ficado descendo o Gabriel no X-Lane Foi tirar ali e não conseguiu Gabriel vai tirar uma bola pra um Vai ficar só com três na mesa E tentando amar ou matar aquela bola Tchau 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 E o maior esporte É a maior e a melhor do Brasil A melhor saída de aposta De futebol no Brasil e no mundo É a maior esporte A maior e a maior e mais Grande torneio aqui com R$ 2.000 de premiação Nesse domingão 20 de novembro de 2022 A CIDADE NO BRASIL E aí, eu senti aqui, hein? Eu vou agamar o Maí. É, ninguém me amou. Vem o cara que não conhece o Maí que ele quer. Pega os caras para o Maí, eu não aviso. É, vai só armando as pelotinhas e depois fuzilando. Suicidou o Gabriel Gislangue, faz 2 a 0 no Papacá e avança com fase no torneio. Chão de bola, galera. Quem não for inscrito, se inscreva, compartilhe com os amigos Gislangue. Gislangue, fala alguma coisa, Gislangue? Agradecer a vocês aí que estão na live, galera É só ganhar só, quem é o rapaz que vocês te dou Estamos bastante felizes E aqueles videozinhos que você tem trancando as partidas Foi sorte também eu ter ganhado aquele rapaz Então aí galera, deixa o like Compartilha o vídeo, se inscreva no canal Show de bola, obrigado vindo, vindo Tamo junto